Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um jogo novo, esse aqui é o What the Car. Eu joguei há um, quando lançou muito tempo atrás, um jogo chamado What the Golf, que é tipo um jogo de golf, só que maluco. E esse aqui é a mesma coisa, só que de carro. E vocês vão entender bem rápido como é que se trata desse jogo, então vambora. Ele lançou recentemente e vambora. Vai espaço pra buzinar. Buzina se estacar pra festa. Então, descalça essas rodas. Tá em português de Portugal? Eu falei que vocês iam entender bem rápido. Carismático! Vambora! Calma. A gente foca em opções. Ah, português Brasil. Vambora, é isso aí. Ah, espaço. Esse é o carro. Mano, é isso. Esse é o jogo incrível. Vambora. Meu Deus. Mano, ele derrapa, velho. Nham. Nham. Acho que foi só um tutorialzinho, né? Vambora. Bora, safado. Carro com muitas pernas. Meu Deus, velho. Eu buzino. E eu falei... Então... É maluquice esse jogo, tá? Sai no meio, urso. Será que eu consigo atropelar um urso? Gente, não consigo. Não consigo, eu tô rodando pra sempre. Eu tô... Eu fui punido porque ele ia atropelar ursos, velho. Eu fui punido, só que ele ia atropelar um ursinho, velho. Só pra ver o que acontece. Meu Deus, urs, jogou ali, vocês viram? O outro também. Tá. Próximo. Mano. Chega de rodeios. Vamos separar você para a festa. Compridão. Meu Deus. Perna de espaguete? Você não amarelou. Meu Deus. Na sua boca? Tira o cavalo da chuva. Você parece ter se cansado. Dê uma pausa, amigos. Dê uma pausa. Amigos vão ajudar. Meu Deus, velho. Qual maluquice? Esse jogo é... Carro com amigos. Esse jogo é cada vez uma maluquice diferente, tá? Que bonitinhos, cara. E eu queria atropelar eles, mano. Mano, esse jogo... Mas o jogo é sempre... A curiosidade de saber qual que vai ser a próxima maluquice. Quem precisa de amigos quando se tem foguetes? Bora. Pegue seus amigos. Ah, isso foi muito mais rápido do que eu imaginei. Ih! Buzina se você gosta de ursos. Ah, você é demais. Vambora. Urso comigo. Ah, bear with me é tipo... É a calma comigo, ter paciência comigo, não é? Uma expressão em inglês. Meu Deus. Vambora. Calma. Todo vapor. Quando for na rampa. Ih, caraca. Tutorial concluído. Freeband apresenta... What a car? Interrogação. Cara, é incrível. Meu Deus. Por aqui. Tá, esse aqui deve ser o lobzinho, né? No 1 tinha isso também. Tinha tipo um lobzinho que a gente ia navegando pelas fases, né? Episódio 1. Salto. 0 barra 26 coroas. Tá. As fases tem placares, não consegui ler. Apenas salte. Consegue juntar todas? Coleção de cartas. Ah, não tenho nenhuma ainda. Tá, vamos lá. Vamos ver isso aqui, ó. No próximo piquenique temos que trazer comida. É. É uma parte importante. Pantan... Tá, vamos pra cá que é onde tá aberto. Vambora. Carro com pulos. Meu Deus. Quase caí. Calma. Tá no meio. Tinha algo do outro lado? Não, acho que não. Caralho. Ah, lá vai começar as coroas, né, velho? Tem que ter. Bora. Próximo. É estranho, porque pra andar você tem que segurar espaço. Você não anda pra... Você não aperta W pra andar pra frente. PULOS COM PULOS. Isso, tinha uma banana ali, velho. Eu peguei. Não sei o que era direito, mas eu peguei. Ah, isso, pá, não vou conseguir. Ah, não. Ai, pá, ainda bem que conta se eu passar por cima. Ah, cara. Tá bom. Coletou uma carta. Ah, essas são as cartas. Ah, não vou ficar repetindo pra eu pegar ouro, não, mano. Vambora. Ih. Que isso? Fases feitas por jogadores. Vamos uma pra testar. Essa é uma fase feita por outro jogador. Dá pra encontrar mais fases da comunidade em todos os episódios. Legal. Vamos dar uma olhada. Vai ser mó difícil, né? Que animação, né? Cara, é difícil, cara. Calma. Toma. Toma. Não consegui. Cara, não dá pra ir pra trás, mano. Calma. Um toquinho só. Boa, boa. Nossa, acho que se eu não pegasse aquilo ali, eu não ia conseguir passar. Boa, aí, ó. Boa, 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 boa. Na moral. O mundo é desenvolvedor. Todo mundo é desenvolvedor. Nossa, não sei ler. Ganha conquista. Tá bom. Caralho. Essas fases do fã é difícil. Tá. Ah, por que tem que... Ah, criar fase. Eu falo, é. Não, não quero criar fase, não. Mas gostei, gostei, velho. Meu Deus. Carro com pernas muito longas. Acho que tinha uma carta lá atrás, né? Meu Deus, velho. Mano. Esse jogo é incrível, velho. Olha isso. Quando é que você acordou hoje? Acho que ia ver um carro com pernas. Não só com pernas, mas com muitos tipos de pernas diferentes. Não vou na fase de fã, não. Vamos embora. Aliás, se você está gostando do vídeo, deixa o like com o comentário. Ajuda muito. Se inscreve no canal para mais... Para mais games. Me segue no Insta, é Força e XDS. Estou sempre por lá. Todo dia. Tchau, com perninhas muito curtas. Meu Deus. Está no meio. Nossa, ali eu não vou tentar, não, velho. Desculpa. Ah, me segue no Insta. Estou sempre por lá. E heróis, mano. Vamos embora. Carro com pulo, mas não muito. Ou era much? Eu não sei se era not much, mas enfim. Estou perdendo todas as cartas, né? Quando eu vi, já era tarde. Caramba, também... Olha ali, velho. Ah, essa aqui foi bem fácil. Ai, saúde para mim. Obrigado. Caraca, bronze, mano. E toda vez que eu ganho... Que eu não ganho ouro, ele tira uma foto. Ou toda vez que ele tira a foto, eu não percebi. Só percebe quando eu não ganho ouro. Tá, estamos chegando no objetivo ali. Calma. Meu Deus, eu não consigo andar direito. Aê. Tá quase. Boa. A carinha dele, velho. Vambora. E agora? E agora? Tá, a gente precisa fazer essa parte, essa fase agora, para poder continuar, né? Vamos fazer mais essa. Pô, esse jogo é... Mano, esse jogo... Sabe o que é isso? Esse jogo é muito divertido, mano. Eu já não tive jackpack por muitos mapas. Ih, mas agora eu tenho perna e jackpack. Pula. Isso, comemoram. Meu Deus, passou alguma coisa voando? Vocês viram? Volta no vídeo aí, velho. Passou tipo um bagulho voando muito rápido. Sei lá, um bug. Ou eu tô maluco. Talvez eu seja maluco. Não tem nada ali, mano. Cortou de olho na cara, não tem nada. Meu Deus, o urso bateu um na cara doce. Vocês viram? Eles se bateram. Nossa, peguei. Ih, eles estavam com a fita de pegar alguma coisa. Não vou bater em nada. Desculpa, desculpa. Boa. Como que não foi o mais rápido possível? Ah, não, tira foto sempre, velho. É que sempre quando não é ouro, percebo. Tem dois caminhos. Será que vai ter duas saídas? Cuidado com... Os vãos. Peguei a... Não peguei. Nossa, tinha alguma coisa pra pular. Alguma coisa me arremessou ali. Ah, realmente tem duas saídas. Toma. Cadê os confetes comemorando? E aí, gente? Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Mano, eu amo a carinha dele, velho. Ah, eu saí por outra saída, né? Liberou as duas? Liberou as duas? Liberou as duas. Quem cortou a rua? É! Não faz isso. Não me importa. Putz, já demorei pra pensar. Tarde demais. Cara, é difícil acertar o time, porque você só pula, né? Quer dizer, nunca é difícil acertar o time, mas enfim... Não tem muito controle, né? Você só anda pra frente. Quer dizer, vai ali andando pra frente sozinho. Nossa, por 0.6... Eu não consegui o ouro. Tá, aqui deu uma fase de fã. Não vou fazer não, mas só dar uma olhadinha. Quick Love. Cara, eu tenho medo de entrar ali, velho. O que tem aqui? Achei umas fases perdidas aqui, mano. Tava com o boost. Vambora, vambora. Nossa senhora, o urso é voando, velho. Ah, mano, 0.9, mano. Nem um segundo. Tem um baú aqui. Entrou na festa dos ursos. Ah, meu Deus. Tem algo ali com... Morto, vocês viram? Da boost nos springboards. Meu Deus. Nossa, essa derrapa. Ah, tinha algo ali. Acho que tinha um atalho ali e eu não peguei. Meu Deus, eu quase caí. Dá licença, urso. Tinha um atalho ali e eu não peguei. Ou era só pegar a carta ou era um atalho. É, era um atalho. Nossa, três segundos. É, com certeza era um atalho. A placa com o cabelo significa que tem uma fase difícil aí. Não recomendo ir por lá. Não recomendo ir por lá. Deixa essa baleia vir. Tá, eu nem imaginei que eu ia ficar em cima dela. Tá, eu tenho que ir cá nela e ir pra frente. Ok, agora eu entendi. Calma. Deixa outra baleia vir. Deixa outra baleia vir. Aliás, né, a gente deve sempre ter live aqui. O horário das lives, né, muita gente pede qual é o horário das lives. Deve ser terça e quinta, sábado e domingo. Vambora. Então, terça, quinta, sábado e domingo. Ai, quase caí. Deve ser o horário oficial das lives, tá? Sempre às duas da tarde. Então, terça, quinta, sábado e domingo, né? Quatro dias aí por semana. Ah, eu podia ter ido, mas eu esperei. Dá pra ter ido direto. Porque a ideia é, tipo, terça tem live e aí quarta eu tiro o dia pra pegar as coisinhas que a gente recebe. Vai lá, vai editar e passar aí nos canais, passar no Instagram e tal. Quinta tem live, aí sexta faz uma coisa. Sábado e domingo eu faço dois dias, né? Enfim. Dá pra entender, né? Ok. Calma. Ah! Ah, você está de sacanagem que volta tudo, velho. Mano, estava muito longe esse pulo. Estava muito longe, cara. Calma. É que a água vai descendo e subindo, mano. Cara, eu estava indo tão bem. Calma, calma, calma. Vou falhar no último pulo de sacanagem. Calma. Ok, ok. Olha, pulamos muito aqui. Boa. 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 Na moral, caralho. Ai, velho. Tem que ir muito reto naquele negócio, mano. Calma. Mano, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Beleza. O segredo é ficar reto com a pontezinha. Esse é o segredo. Meu Deus, eu quase caí. Consegui, consegui. Não cai, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Foi difícil, mano. Só chegar aqui já foi difícil. Fase da caveira. Você não deveria estar aqui. Se eu fosse um carro, eu passaria longe daqui. Se eu fosse um carro, né? Eu esperava para se perguntar. O que que você faria se fosse um carro? Don't stomp me now. Calma, essa fase vai ser difícil. É normal. Ah, eu dei um toque a mais. Eu dei um toque a mais. Calma. Eu dei um toque a mais de novo. Parece que eu não ia chegar. Calma, 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 calma. Todo mundo fica calmo. Ninguém fala nada. Mano, eu não ia chegar. Calma. É que... Ou eu... O que você precisa nisso, velho? Boa, 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 boa. Nossa, é difícil essa fase mesmo, velho. Calma. Calma. Nossa, velho. Muito difícil. Nossa, eu acho mais fácil e reto, por mais... Calma. Ali é só o obstáculo estiver perto. O segredo é o obstáculo estar perto. Não precisa bustar longe aí, porque aí confunde tudo. Tá vendo? É só bustar quando tá perto. Ah tá, que eu vou pegar aquela carta. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá, que eu vou pegar aquela carta. 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 Consegui Caraca, fase difícil, velho Consegui prata ainda, tá bom demais Caraca, muito difícil, velho Muito difícil Não é à toa que o jogo falou que era difícil Difícil mesmo, mas não achei que ia ser tanto Ok, era só uma Graças a Deus, né? Tá bem Caraca, velho Nossa, de volta as fases fáceis, ainda bem Mas gostei que tem um Caminhozinho difícil Carro com guarda-chuva Ele vai flutuar uma flutuadinha? Guanar Que bonitinho Ai, ele cai muito rápido, meu Deus Eu quase morri Gravidade é forte Nossa, essa é a derrapada aí, vocês viram? Cara, nada melhor que uma fase fácil, velho Mas o Gaivota ali comendo um cachorro quente 0.8 Próximo Vamos terminar esse mundo Carrie Poppins Carrie Poppins? Tipo, de Mary Poppins Tá onde já tinha essa sombra aí, já? Tudo bem, tá tudo bem Já não peguei o caminho da direita Cara, eu esqueço que o A gravidade é muito forte aqui O carro cai muito rápido Caraca, quase bronze Isso que era mó fácil Eu falei, não vou ficar voltando E pegar a coisa não Senão a gente vai ficar infinito Não, vamos fazer mais essa, né? Já que essa tá aqui Não vou platinar, né? Mas eu quero fazer as fases I believe I car fly Meu Deus Esse de novo Corre, 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 corre Corre Vambora, vambora Meu Deus Uma Gaivota 0 a 10 Quanto eu tenho uma conquista Pra ir naquela Gaivota gigante? Deve ter uma conquista Pra ir naquela Gaivota gigante Eu vou Vou zerar primeiro Depois eu vou entrar nessa fase Vou ver se acontece algo Se eu ir lá Caraca, parece que parece O fase do Mario Kart Nossa, toma Sai do meio Cara 0 a 10 Quanto eu tenho uma conquista Pra ir naquela Gaivota? Não, calma aí Agora Agora eu vou ter que testar Caraca É o vídeo com o maior trocadilho De carro que você já viu Será que dá pra ir naquela Gaivota? Acho que dá, mano Ah, não dá Tá, não dá Não dá Não dá Não queria copiar isso O que que é isso? O que que eu copiei, velho? O que que eu copiei? Ah, é o ranking Dessa fase Mano, eu falei Mano, que Ah, eu copiei, velho Tá, é o ranking dessa fase Ok Continuamos que as fases Estão acabando, ó Meu Deus, eu tenho que Calma, eu não tava preparado Pra isso, velho Eu não tava preparado Nem ouro Ah, então o Dani Sabe preparar pra ir assim Mas eu quase não pulei Eu morri, é só o passo errado? Eu não sei Olha a minha velocidade É Ele tá bem, gente Relaxa, ele tá bem Ele tá bem Quebrou o caçalho de areia Vambora Parece que eu tô balançando muito Ah, deu certo Tá bom Meu Deus Olha essa foto Essa foto vai ser boa Nossa, eu fiquei muito tempo, né Mas a foto ficou boa Ele voltou ali Boa Eu ganhei Você encontrou um amigo Esse amigo pode Desbloquear o próximo episódio Mano, olha esse jogo, velho Que incrível Quase excelentes feitas por jogadores Não, tô bem 100% das fases Mas enfim Por hoje estamos bem Hoje o jogo é muito bom, velho O jogo é muito legal Jogamos mais Se você quiser mais, aliás Comenta aí Deixa um like e um comentário Ajuda muito Se inscreve no canal Temos aí dois vídeos por dia Mais ou menos Live terça, quinta, sábado e domingo Doas duas da tarde Nesse canal aqui E se inscreve no canal de cortes, né O antigo Force Lives Que eu postava minhas lives Quando eu fazia na Twitch Como eu não faço live na Twitch Fica salvo aqui no YouTube Fica salvo pra membros, né Eu vou postar os cortes Nas melhores partes das lives No cortes do Force Então Se inscreve aí Deve estar aí na descrição Ou procura no cortes do Force E é nóis Nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau